Gente, beleza com vocês? Aqui é o Seu Tomate e o Leviathan Espinheiro. Gente, vamos fazer um vídeo pra vocês sobre a malhação do Minecraft, tá bom? Malhação. O Minecraft é um jogo, né, bem reduzido, tem muitas violências, né, zumbis e tem monstros também, né? Então tá, mas pra vocês aqui agora esse vídeo vai ser de 8 minutos de vídeo. Tá? Pra vocês ficarem atentos. Sobre nossos lições também, né, suas compreensões e suas versões, o Minecraft também trata de uma situação melhor, né? Gê meio-dia, o Juan e a Juan, mas a mãe dele dormiu pra caramba, né? Que ficou acordado até meia-noite ontem, o Juan é recisimo, mas fica acordado até a noite, né? Porque só pensa que ele tá só de boa, sem aula, não for dia de aula, ele vai também ter que ter que dormir cedo, né? Gente, é muito fácil. Esses lições, que nós vamos falar aqui agora, e é bem contigo. E esses assuntos também que acontecem no dia a dia, elas acontecem mesmo assim, nas nossas esperanças, né? A gente tem contato uma com a outra com as suas versões, e também em contato nosso, né? Ela nunca pode amar uma pessoa se ela não tem pai naquela outra. Ela só deve se amar quando a pessoa cisma a rever, né? Então, meus amores, a gente tem que amar todo mundo, né? Então, a gente tem que se amar os colegas da escola, a família, nossa mãe, nosso pai, né? Jesus e Deus também, né? A gente ama muito, mas ainda é Jesus e Deus. E Santa Maria, mãe de graça, né? Então, é isso. Gente, nós vamos falar aqui agora, assumir malhação do Minecraft, das nossas resenções e as suas características. As suas histórias se desempenham no conceito público, né? O público também tá arrasando as resenções, né? E a pessoa não tem nem contato com o que tá aqui, ó. Ela só deixa o povo malhar, né? 730M ao vivo na Goiás, né? E um rádio que só fala de futebol, mas o Minecraft também tem futebol também, né? Então, é isso. Puff! Gente, eu tenho uma coisa só pra vocês. A gente tem que ter uma coisa da Minecraft. Você tá jogando lá de boa, né? Você pega o seu tablet, o seu celular, o seu computador, o seu notebook, tudo o que você quiser. Qualquer PC, qualquer memória digital. Que você... Onde o Minecraft tem? Você pega aquele lá, né? Você clica no Minecraft e vai carregar todas as suas insuções. Você pega a sua, né? Tem que ter a marca em primeira pessoa, né? A sua skin. A minha skin do Minecraft é do Steve, né? É o Steve mesmo. Então, pra lançar a matança dos monstros lá, né? Você tem que ficar armado com armadura, com espada e tudo, né? Já não tem pistola. Então, é isso. A gente trata de reações também. Você tem que ter reações a saber. Nossas insuções, tem que ter... Nossas insuções, tudo em nossos contatos. Então, o Brasil do Minecraft também tá trazendo mais resultados pra... Pra quem sabe jogar. Pra quem ama jogar Minecraft, né? E a gente gosta de Minecraft não é boa, né? A gente só ama jogos que chamam a nossa atenção. E a gente também não se livre do Minecraft. Tem zumbis. O esqueleto que... E tem aquelas flechas. Aquela flecha. Não sei nem quantas flechas que ele tem, viu, Fred. Isso aí tem que ter feita. Que ele só tem as flechas, né? Com atira em alguém lá, as flechas tudo acaba, né? Mas pro esqueleto, não é infinitário de flechas. Tem que dar flechas pra caramba, hein? É. É, a gente tem que ter nossas insuções também, né? Pra poder jogar Minecraft também. Eu preciso ter muito calibre. A gente precisa só superações pra poder... Matar meu nível, né? De combate, né? Sobre os monstros que vivem lá. O Creeper. É. O Creeper. O Zumbi. O Esqueleto. A Bruxa. Quem não sabe a Bruxa. Ela soltava... Veneno nas pessoas. Não, eu preciso me combater contra ela. Eu preciso me livrar. Contra essas sensações. Essas maldades desses monstros. Né? Sede. Então, eu preciso ter um pouco de combate pra me livrar desses monstros, né? Que ficam toda hora querendo matar eu, né? Então, os monstros do jogo também. O jogo que se trata são as impressões também. O pessoal que tá assistindo a gente sabe muito bem o que tá fazendo, né? E algumas pessoas que jogam Minecraft, né? Algumas pessoas que jogam Survival Craft. Aí o Survival Craft tem animal. É, tem animal. Tem boi, tem vaca, tem elefante. Né? E já vão pra gente baixar o Minecraft. Vamos jogar o Minecraft? Hã? Vamos jogar o Minecraft? Survival Craft? Vamos jogar? Vão. Gente, nós vamos baixar o Survival Craft, viu? Nós vamos jogar. Vamos ter um vídeo longo com o Survival. É. Então, pra vocês aí agora. Olho na tela, viu? Olho na tela, que significa que vai cair mais os seus também. Você não pode esquecer do nível do nosso relicônico, né? Não pode esquecer do nível de compencial. O seu nível, né? De tá. Papapapá. De tá. Querendo. Suzi, né? E tal. É isso. Então, pessoas. Eu fico conectado. Vamos jogar o Survival Craft uma tarde? Vamos lá. Gente, nós vamos jogar o Survival Craft, viu? Aquele lá que tem os animais. Pra você ficar ligado, né? Gente, fique ligado. Se inscreva no nosso canal, que a gente traz mais coisas. Então, tá. Então, é isso. A minha memória disso é falar do Survival. É falar do Minecraft. É falar do... Combate Exploration. Exploration. Qualquer Minecraft que eu achar, realmente, é bom demais. Eu não canso de jogar Minecraft. Eu só gosto de Minecraft, porque eu gosto de Minecraft. Mas Minecraft é a minha vida. Eu gosto de jogar. Eu amo jogar Minecraft. Então, é muito fácil dizer as suas explorações também. Elas se tratam da sua exploração. Exploração é nossa. E eu tenho que ficar em contato com a minha vida. Se eu não me contender, eu estou enganado da cabeça. Então, esse é o meu jeito de matar monstros no Minecraft, no Survival Craft, no Exploration, né? E tem várias coisas também que você pode deduzir. As suas relações também estão irritadas, né? As suas relações estão totalmente isoladas, né? Do mundo público. A hora de não perder um minuto, sim. Gente, mais tarde, amanhã tem bilhete, viu? Com suma no Mendes de Tati, tá? Mas se vocês querem contato com a minha vida de Tati, que se organiza a tua lente, é só ligar para o meu amigo e de 3% de Tati. Viu? Vocês viram o Poop, né, gente? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Mais tarde, eu vou jogar um jogo, viu? Survival Craft, que é muito bom, né? Gente, mais tarde, eu vou te acompanhar o Survival Craft com ele e comigo. Aqui, no nosso canal Otis e Beno, tá bom? Conectado no canal da família, para sempre. Então tá. Gente, recebe, gente. Eu vou jogar o seu agüero de mais tarde. Vocês viram conectados, tá bom? A gente não vai tentar xingar nesse vídeo. A gente vai tentar fazer com muito carinho, muito carinho mesmo. Falo para vocês. Tchau, fui e até amanhã mais tarde.